1, 2, 3 e... Oprez! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Estúdio Estrangeiros E, como sempre, é sempre alguma coisa gostosa pra fazer, alguma coisa gostosa pra comer E hoje, não pode ser diferente, né? A gente trouxe burger pra vocês Da última vez que vocês viram, a gente trouxe uns hambúrgueres de frango, né? Não sei se você pode chamar de hambúrguer ainda, tem essa dúvida se é hambúrguer Se é lanche de frango Se é lanche de frango, é hambúrguer de frango Mas hoje a gente quis trazer pra vocês um lanche um pouco diferente Por quê? Porque um dos lanches aqui vai um chutney de manga O que seria um chutney de manga? O que seria um chutney de manga? Alexa, o que é chutney? De acordo com a Wikipédia, chutney, chutney, chutney ou chutney é o condimento de paladar agridoce, picante Ou ainda uma mistura dos dois, originário da Índia Chutney nada mais é do que uma geleia Então a gente pode acabar abreviando chutney por uma geleia Mas ela é um pouquinho mais picante, talvez não é tão doce Se ela tem essa pegada assim que fica gostosa com alguns tipos de lanche Eu tô curiosa pra saber porque normalmente, assim, se eu fosse numa hamburgueria ou se eu pedisse, né, por delivery Cheddar bacon Talvez eu não pediria algo assim tão diferentão, entendeu? Porque eu teria medo de me arriscar, mas hoje a gente vai ver se é bom mesmo É, por isso que nós estamos aqui Por que vocês fazem vídeo provando comida? Pra mostrar se é bom De repente você viu lá no restaurante Chutney de manga Eu não vou comer um chutney de manga Eu não vou gastar meu dinheiro com um lanche que eu não sei se é bom Porque a gente sempre fica com essa medo, né? A gente sempre quer ir no seguro Que é o bacon com cheddar Bacon com cheddar Porque a gente acha que, tipo, se pegar algum outro não vai ser bom Aí você vai se arrepender E às vezes a gente tem que se abrir pro novo, né? Exato E a gente trouxe os lanches do Harus Burger Se você não acompanha a gente no Instagram, acompanha lá Estúdio Estrangeiros A gente vai postar várias fotos bem detalhadas, assim, do lanche Dá pra vocês verem com bastante detalhes E aqui a gente trouxe realmente pra provar pra vocês O Harus fica aqui em Sumaré Eles gentilmente enviaram pra gente esses lanches pra gente poder provar E poder tirar a conclusão pra vocês se é bom ou não o chutney de manga no hambúrguer, né? O Harus, ele tem toda uma... Ele é bem temático, né? Então cada hambúrguer deles é o nome de uma banda Então você pode chegar lá e falar Ah, eu quero um lanche do Beatles Eu quero um Guns Roses Inclusive o que a gente tá aqui Esse daqui, ó, que eu tô apontando Ele é o The Beatles O que que vai nele? Vai 200 gramas de carne Vai queijo, bacon, cream cheese e gelé de pimenta vermelha Mas um que também tem gelé de pimenta vermelha Acredito que muitos de vocês já devem ter comido gelé de pimenta vermelha no hambúrguer Sim, mas eu acho que... Eu não sei, né? Mas eu acredito que o cream cheese pode ser diferente É algo diferente no lanche O cream cheese é muito diferente no lanche Porque normalmente... O que? Vem o que no... Só o queijo? Eu ia falar requeijão Não é requeijão, é catupiry Nem acho que vem tanto, né? Não, assim, às vezes tem lanche que você pede e pode vir com catupiry Agora, cream cheese é uma coisa diferente, entendeu? É uma... Tem um gostinho azedinho E não é todo mundo que talvez tenha provado algo de cream cheese E o valor dele, no site, tá? Pode ser que esteja um valor diferente da SuperPG Mas no site hoje, o valor dele é 32 reais E o Raras é tipo aqueles achados, sabe? Você fala assim, onde fica esse lugar? É Aí você vai entrando, assim, numa rua E aí tem um lugar, tipo assim Você aperta a campainha, eles abrem E é muito bonito lá, né? É muito gostoso É, sim E é tudo feito na churrasqueira, se não me engano, não é? Isso Tudo feito na churrasqueira E o outro que tá aqui do lado Ele é a Cyndi Lauper E o que que vem nele? Vem 200 gramas de carne Vem queijo, bacon, o chutney de manga e a rúcula Então esse talvez seja um dos mais diferentes que eu já vi também E vai ser bem interessante provar e trazer pra vocês aqui se a gente gostou ou não A gente fez esse drink hoje O que que tem nele aqui? Embaixo tem... Quer que eu te tente mostrar? Quer que eu te tente mostrar? Eu vou mostrar também uma... Tá focando Tem chutney... É, tem chutney Tem... Não tem, gente Não tem manga aqui Tem cranberry na parte de baixo Tem um xarope de cranberry No meio tem uma mistura de limão Que é macerado com o... Com soda limonada E por cima bastante gelo E não é alcoólico, dá pra fazer e é muito saboroso esse drink Dá pra fazer tanto com água com gás E como também com soda limonada E se você misturar, vira pink lemonade A gente costuma fazer ele dessa forma dividido Que dá pra você puxar e vem dois sabores diferentes Mas se você misturar, vira pink lemonade Que é que, geralmente, vocês estão acostumados a comer quando vão ao restaurante Tomar 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 Bora lá, então? Bora Então eu vou pegar essa partinha Nossa, tá Tá bonito, hein? Vou até gravar pra vocês um vídeo bem curto pra vocês verem como tá dentro, tá bom? Não sei se vocês estão curiosos de saber como que fica dentro com chutney de manga Mas dá pra ver muito aqui na ilha amarelinha Muito bonito Olha isso Que bonito Vamos lá Seguinte Muito bom Sabe que... Eu não sei É muito... Eu não consigo imaginar, às vezes, que conselho a manga com coisa de carne Eu sei que é muito comum no paladar brasileiro Que a manga não alface, não alface, né? Sim Com rúcula também Tem essas misturas que a galera faz, às vezes até em Natal ou Ano Novo Mas é gostoso Não, é gostoso Não alface Isso, porque é salada Mas é muito diferente se comer com um hambúrguer Sabe, bem suculento, bem quentinho E é muito bom Vem um gosto de doce, sim Eu vou falar a minha experiência, tu fala a sua Vem um gosto de doce muito bom E aí vem o gosto de hambúrguer, um pouco mais salgado Que aí ele dá equilibrada Se não me engano, acho que tem bacon também no meio, não tem? Eu acho que tem Acho que tá errado, mas tem bacon Tem, tem bacon O bacon traz a questão do salgado também, um pouquinho junto com o hambúrguer Então ajuda muito E a rúcula, ela é um pouquinho mais... Azedinha, talvez? Tem uma coisa que eu gosto muito Eu sempre falo isso pra Letícia Que pra mim, o que me faz gostar de um lanche O que que é? É a primeira mordida Eu sempre falo isso pra ela Se eu der a primeira mordida E eu não senti que veio tudo que eu queria sentir naquela primeira mordida Pra mim o lanche já não é tão bom como era pra ser Esse lanche parece que ele foi feito para aquela primeira mordida, sabe? Meu, eu dei aquela primeira mordida, eu senti tudo E veio o gosto da manga E veio o hambúrguer E veio o salgado E veio o azedinho da rúcula E tudo isso combinou muito bem Eu amo essa parada de primeira mordida Bom, eu não vou ser tão criteriosa assim como o Lucas foi Mas eu gostei bastante É diferente Me lembrou como se eu tivesse... Eu gosto muito de coisas agridoce Então, por exemplo, eu amo comer lanche com geleia de pimenta, né? Que é um pouco mais docinha Então eu gosto de coisas agridoce Então eu gostei muito desse Muito mesmo Porque assim, não fica aquele gosto forte de manga Sai rápido, né? É, é uma coisa assim muito sutil, sabe? Então você morde, você sente o gostinho de manga E aí você continua com o seu lanche, entendeu? Então assim, eu gostei muito por conta disso E... Então se você é uma pessoa que gosta de lanche agridoce Esse... Ó, só vai, sério Porque é bem gostoso Não fica nada doce É uma... É muito sutil, né? O gosto da manga Exato Vamos pro próximo? Vamos pro próximo Cream cheese com geleia de pimenta Pode? Pode Vou gravar o vídeo pra vocês Agora pra vocês verem como que tá dentro, tá bom? Ó, tá bem feito Tem bastante cream cheese, dá pra ver E dá pra... Não sei se vocês conseguem enxergar Mas no lado, às vezes, você vê que tá escorrendo um pouquinho de geleia de pimenta Porque tem bastante Não só de geleia de pimenta, mas também o cream cheese Cream cheese é sem miseré É muito cream cheese É Eu acho que era a minha mordida dessa vez É que eu pude deixar o uniforme Ah, tá Uniforme a gente deixa na escola Bom, gente, meu veredito Eu gostei muito Eu gosto muito do Raros Porque a gente frequentava muito, né? Antes da pandemia A gente sempre estava no Raros Porque ele era bem pertinho da nossa casa No aniversário, foi lá Exatamente Então, assim, a gente gosta muito, né? E fica até nosso agradecimento aqui Porque nós somos consumidores mesmo do Raros Clientes reais mesmo Clientes reais mesmo Não só a gente, como a nossa família, né? Exato Minha irmã, meu pinhado Sempre vão lá no Raros também Os primos também, as primas Tudo do... Exato Todo mundo já conhece, já Então, assim, eu gostei muito mesmo Esse aqui que a gente provou por último, né? De cream cheese Não tem nem o que falar Ele é um lanche, assim Se você não gosta muito do agridoce Ele também é uma boa aposta Porque ele tem um azedinho Que é do cream cheese Então, assim, ele é um lanche diferente Então dá pra você comer ele Tipo assim, você que é a pessoa Que sempre pede o cheddar e bacon igual eu Você pode se arriscar um pouquinho E ir nesse, se você não tá preparado pro de manga É, pode ser Você pode... Já é um bom começo Já é um bom começo É algo diferente, mas não tanto diferente A ponto de você estranhar Ou tipo, ah, não gosto de agridoce Vai no de cream cheese Que ele tem um gostinho azedinho A pimenta que tem nele Se você não gosta de pimenta Não dá pra sentir Não dá pra sentir É só, você sente só um gostinho de geleia mesmo Mas pimenta mesmo, assim Não dá pra sentir Que, nossa, arde, pega fogo Não dá E é muito leve Não é um agridoce forte É muito levezinho a base dele É, bem leve mesmo E se você é a pessoa que gosta de coisas novas E quer super provar coisa diferente Vai nesse do chutney 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 de manga Chutney de manga Que é bem gostoso Agridoce E é uma... Algo bem sutil Exato Esse é meu veredicto Quando eu falei que é difícil Falar coisa ruim do raros É porque, cara A gente é fã mesmo, sabe? Sim É muito bom Faz tempo que a gente não come raros E a hora que eu mordi Falei, caramba É esse gosto que eu lembrava, sabe? Faz muito tempo mesmo Esse gosto que eu lembrava De comer raros Eu gostei muito Fiquei muito feliz De ter comido isso Sim Então, putz E aí a gente pode estar pensando Mas é muito local Esse vídeo que vocês estão fazendo? Não Por que a gente está fazendo esse vídeo Para vocês? Primeiro, para mostrar um lanche Que vem manga Que provavelmente você nunca Deve ter visto Ou se viu Foi muito raro Mas o segundo ponto É para você estar aberto A coisas novas Às vezes tem muitos bons Restaurantes na sua cidade Bomas lanchonetes Boas hamburguerias Que fazem coisas diferentes E às vezes por questão de medo Por questão de Ah, meu Não sei se eu vou arriscar não Vou continuar o meu para sempre Justamente por isso Às vezes você pode acabar Não se aventurando E provando coisas novas Exatamente Dessas suas lanchonetes Então assim, tenta O pior que pode acontecer Se você não gostar Você prova o outro Prova o outro Até você encontrar Um bom caminho ali no meio E é isso aí pessoal Agradecemos por vocês Que assistiram o vídeo A gente pede para que você Passe estar se inscrevendo No canal Curtindo nosso vídeo também E seguir a gente no Instagram Tem muita coisa legal Começando lá Sim, acompanha a gente lá Por favor E ó, já tem alguns vídeos Já planejados para cá Que a gente já comprou coisa Já para trazer para vocês Logo mais a gente grava É isso aí Uns vídeos bem legais Mais divertidos Para a gente conversar Descontraído Umas coisas congeladas Um salgadinho meio diferente aí Então logo vocês vão ver Muitas novidades Exatamente Então é isso aí pessoal Até mais E fiquem com Deus Beijo gente Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau